Fuzuê, últimos capítulos. Julião se aliou à Preciosa para prejudicar Luna, só que Merreca tomou as dores da amiga. Segura, segura firme. Força! Ah, não me larga! Tá escorregando, não me larga, por favor. Não, não vou te largar, irmão. Eu não vou te largar. Sofia! Hoje... Derrume. Eu vim pra quem? O traidor que roubou suas peças. O que você fez com o Ju? Fuzuê!